Música Amigos da TV Cidade, a nossa saudação Quero cumprimentá-los, olá, tudo bem, muito bom estarmos juntos A partir de agora nós começamos o programa Cidade Aberta Edição de hoje, o nosso programa de entrevistas Sempre com os assuntos do momento, do cotidiano A programação da TV Cidade está no ar pelo canal 14 da NET Na região cobertura da NET, aqui em Farroupilha Mas você pode nos acompanhar em qualquer parte do planeta No aplicativo TV Cidade Farroupilha E além de tudo isso, também temos as redes sociais Que armazenam os nossos conteúdos O programa Cidade Aberta de hoje Vai falar sobre um tema que nos move, nos movimenta Ou pelo menos precisamos estar atentos Todos nós temos um negócio, ou a grande maioria das pessoas tem um negócio Tem uma loja, tem uma empresa, tem uma indústria E nesse processo, nessa caminhada, nessa rotina empresarial Nós precisamos estar atentos a algumas questões Em muitas ocasiões temos êxito, resultados positivos Em outras nós esperávamos mais e não deu certo Ou seja, o que fazer, como fazer para que o nosso negócio Para que o nosso produto realmente tenha sucesso Como transformar resultados Nós buscamos resultados Daqui a pouco resultados que a gente não planejava colhe Resultados planejados não são colhidos Temos alegria de receber aqui nos estúdios da TV Cidade Farroupilha Com o apoio da nossa CDL Farroupilha O palestrante e consultor Hermelino Espíndola Que tem uma larga experiência nessa área também Com mais de 20 anos de experiência no varejo E também muita estrada, muito caminho percorrido Junto a palestras e consultorias Hermelino, obrigado por ter aceito o convite Para estar aqui na TV Cidade, em nossos estúdios Bem-vindo, prazer recebê-lo Eu que agradeço, para mim é uma grande honra É um grande prazer estar aqui nesse momento Compartilhar esse momento aqui com você Aqui com a sua audiência E aqui em Farroupilha, agradeço a CDL A oportunidade em nome do seu presidente O seu Carlos Roberto Ter feito esse convite para a gente É um grande prazer, muito obrigado Com certeza Bom, um pouquinho brevemente também Da sua experiência, do seu trabalho Como palestrante, como consultor E eu diria mais, da vivência de mais de 20 anos no varejo Isso, são quase 30 anos Quase 30 Quase 30 já Desenvolvendo esse trabalho de consultoria no Brasil todo Eu atendo especialmente o segmento de lojas A gente acabou se especializando Focando no estado Focando mais E a gente tem procurado atender Assim, em linhas gerais Eu acho muito interessante que Dependendo da região do país Muitos logísticos dizem Não, porque aqui na minha região A gente está enfrentando essa dificuldade Tem essas características e tal E quando a gente começa a olhar Existem certas particularidades Que são comuns a todos Independentemente de se é a região Se é um momento de crise ou não Há particularidades que podem ser melhoradas Então, o nosso grande trabalho Eu faço a analogia do médico O consultor é o médico de empresa É aquele que faz consulta Faz um diagnóstico Detecta quais são os aspectos Que podem ser melhorados E que remédio é interessante para se tomar Então, isso é o nosso grande trabalho Como consultor Nesses anos todos Aprimorando e procurando Com o auxílio da tecnologia Hoje as ferramentas Nos proporcionam métricas Muito interessantes Então, são ferramentas de apoio Ao logista para buscar os resultados Que ele precisa Certo Hermelino, para a questão de uma loja Para o segmento logista Não existe uma fórmula pronta Estática Aplicando esta fórmula vai dar certo Nem sempre Não, não existe Não existe A empresa é um Eu costumo chamar de ecossistema Então, e como as pessoas Determinadas pessoas Que comem algum alimento Ele faz mal E para outras Ele faz bem Então, o problema está no alimento Ou na pessoa? Não, está na junção Nos dois Nos dois Então, existem empresas Que tem um determinado público-alvo Que tem um estilo De produtos E vendas E layout E etc Como existe o autosserviço A venda com o vendedor Produtos de alto padrão Produtos mais competitivos Mais populares E etc Então, o que serve para um Não necessariamente serve para o outro O exemplo que eu dou É dentro da própria loja Você Teoricamente Dentro de uma loja Com os mesmos produtos Com os mesmos preços Com as mesmas condições de pagamento E etc Ou seja Exatamente em condições iguais Você tem vendedor Que às vezes tem o dobro de vendas Que o outro Claro Então, não é o ambiente em si Que vai dizer Ah, esse remédio vai funcionar São as atitudes São atitudes Nível de conhecimento Nível de determinação Motivação Vontade de fazer Capacitação de conhecimento De produtos E mais uma série De outros fatores Que vão Então, mesmo dentro De uma própria empresa Um único remédio Pode não ser eficaz Dependendo dos integrantes dela Então, é interessante Se ter esse conhecimento Se ter essa noção Para tomar as atitudes corretas Então, esse é um grande aspecto Inclusive, nesse momento Que está difícil A gente sabe que Competir hoje no mercado Está muito complicado É duro É duro Porém, a gente tem uma informação Que é interessante A gente não é perfeito E a gente tem muita coisa errada Essa é a notícia boa Porque se tivesse tudo muito certo Eu sou perfeito Meus números estão perfeitos Está tudo equacionado Dentro da minha empresa Como é que eu vou melhorar? Como é que eu vou crescer? Seria impossível Então, a notícia O negócio nunca está pronto Nunca está pronto Ele está sempre em construção Exato E a gente não é perfeito E por não ser Tem espaços de melhoria Então, existe Apesar do mercado Estar extremamente difícil Quando eu olho Internamente Para dentro da empresa Eu percebo Que tem muita coisa Que eu não estou perfeito Que eu estou longe Quando eu adoto Algumas referências Alguns benchmarks Que você olha E fala Não, isso pode ser melhorado Isso pode ser melhorado Isso pode ser melhorado Então, é daí Que a gente consegue Buscar resultados Independentemente Dos aspectos Porque quando o mercado Está aquecido Às vezes eu não sou Tão bom Ou não estou tão bem Ou tão eficaz Mas o próprio mercado Está comprador Então, ele mascara Algumas ineficiências Que a gente tem Então, é importante A gente Quando no momento Que o mercado Está restritivo A crise está apertada A concorrência Está astronômica Eu preciso aí Ser mais eficiente E eficaz Ou seja, eu preciso fazer Da maneira correta O mais correto possível Atingindo os resultados Que eu preciso atingir Então, esse é o grande desafio E por a gente não ser perfeito Existem espaços de melhoria Quando a gente olha Para dentro da empresa A gente encontra Muita coisa para fazer E essa é a boa notícia Essa é a boa notícia Bom, é claro que A gente vai depois Falar um pouco também Sobre a questão De que ações Como trabalhar tudo isso Mas eu queria focar Num ponto agora Pelo que está discorrendo aqui O Hermelino também A gente percebe Em que pese Nós estejamos Num momento De globalização De muita tecnologia De automatização De setores De empresas Mas eu quero focar Na questão Do comércio No segmento Do varejo Mais do que nunca No meio desse ambiente Tecnológico As pessoas São o grande diferencial Perfeito Perfeito Ainda as pessoas É quem fazem a diferença É quem constrói resultados Então a empresa É uma entidade abstrata Então não é um prédio Que faz empresa Não é um balcão Que faz empresa O que faz empresa São as pessoas Que vão em busca De um objetivo corporativo De um objetivo empresarial Então você tem liderança Você tem time Então essa construção Vem através das pessoas E pessoas Precisam ser capacitadas Pessoas precisam ser motivadas As pessoas Precisam buscar Ter clareza Do que elas estão buscando Para ter Não adianta a gente Esperar Que o colaborador Venha para dentro da empresa E que pelo simples fato De estar na empresa Já basta Não Ele precisa encontrar motivos Realmente Para buscar entregar O melhor dele Então é uma parceria Que se consolida Através das pessoas Então quem constrói resultados Numa empresa São as pessoas E todas Não é só A gente fala muito De vendedor De vendas Mas se você capacita O vendedor Dá ótimas condições Para ele Tem um bom produto Mas compra errado Por exemplo Então você vai comprometer Ou então Você compra bem O teu comprador está bom O vendedor está capacitado E tal Mas o teu financeiro Por exemplo Está restritivo Ele não consegue fechar a venda Porque ele não tem condições De oferecer planos de pagamento Competitivos Por exemplo Isso vai impactar nos resultados Então a empresa É um time inteiro É um quebra-cabeça É um quebra-cabeça É um corpo todo Que precisa estar integrado Jogando alinhado Eu comparo com um time de futebol Não adianta você ter Um grande goleador na frente E um goleiro que Toma no gol É difícil você ganhar jogo Por mais que você faça gols na frente Está entrando lá atrás Então se você não tiver uma defesa Que proteja ali É um todo É um conjunto É um corpo É um ecossistema mesmo Onde uma parte influencia na outra É bem interessante Porque daqui a pouco Se cobra um resultado Aí você tem um bom produto Você tem um bom vendedor Mas você A empresa daqui a pouco Não tem uma margem financeira Não consegue fechar um determinado negócio Então onde peca Eu digo Eu costumo dizer que é uma engrenagem Onde peca um dente Não sai Bloqueia Perfeito Então a empresa Ela é todo esse time A empresa É o papel do líder Eu tenho os meus vídeos no Youtube No meu canal Como o senhor define um líder? O líder é aquele Que é escolhido Para ser seguido Então é muito interessante isso Porque quando a gente fala de liderança Normalmente você olha A partir da pessoa Que está exercendo esse papel Ou que foi guindada a esse papel Mas o líder O fenômeno da liderança Ele é de trás para frente A equipe escolhe seguir Essa pessoa Em função De algo que ela entrega Que beneficia o grupo Então é essa pessoa Que orienta o grupo Que aponta caminhos Que aponta soluções Então Normalmente por notório conhecimento Por representar o grupo Em momentos de conflito Então Esse é o líder E ele é responsável Pela construção Pela condução dessa equipe Na construção dos resultados Tanto que existe o fenômeno Da liderança paralela em empresas Às vezes você tem um gerente Eu já enfrentei muitas vezes Essa situação Onde na empresa Você vai fazer uma reunião Você tem um gerente Que é o Entre aspas O líder Porém Existe um vendedor antigo Que a equipe apoia Que a equipe ouve E na verdade Quando você determina Vai passar algumas instruções Todo mundo Ao invés de olhar para o gerente Olha para aquela pessoa Se ele fizer assim Vai ficar muito difícil De você conseguir implantar Aqueles processos Etc E tal Por que? Porque na verdade O chefe não é o líder Então Chefe e liderança São fenômenos específicos E nem sempre congruentes Então é importante entender isso E isso impacta também Nos resultados Com absoluta certeza Com certeza Bom Nós vamos ao nosso espaço De apoiadores Em seguida a gente volta Conversando mais com O Hermelino Espíndola Palestrante também Consultor É nosso convidado hoje Aqui no programa Cidade Aberta E no próximo segmento Vamos focar um pouco mais No tema Que foi tratado em palestra Aqui em Farroupilha Promovida pela CDL Farroupilha Como transformar Os resultados De sua loja Nós dependemos De resultados Nós vivemos Pelos resultados E daqui a pouco Não como diz o italiano Na nossa região Nós precisamos Azeitar Não é de ajeitar Mas enfim Lubrificar Trabalhar A máquina Para que Todo esse ecossistema Definido pelo Hermelino Possa funcionar E comprometer Ou seja Funcionar E dar resultado A proposta Que se busca A gente volta A gente volta em seguida Com o Cidade Aberta De hoje Emporio das carnes Emporio das carnes Restaurantes Emporio das carnes Está a sua disposição Na rua Marechal de Odoro Da Fonseca 356 Watts 054-999-90-0073 Consultório dentário Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin Atende em todas as áreas da odontologia Na restauração da estética dentária Aparelhos ortodônticos Aparelhos ortodônticos Tratamentos gengivais Nas próteses em geral Implantes Nas cirurgias corretivas Clareamentos Limpeza da placa bacteriana Experiência de 30 anos Onde atua juntamente Com uma equipe de profissionais De alta capacitação Experiência E competência Em todos os trabalhos Agende sua consulta Periodicamente E mantenha seus dentes Fortes Saudáveis E seu sorriso bonito Atendimento personalizado É no consultório dentário Do Dr. Gelson Bregolin Rua Pinheiro Machado 195 Sala 304 Fone 3261 3331 O programa Cidade Aberta Já está de volta Aqui na TV Cidade Fagobília Canal 14 O canal digital da NET A nossa TV O que é daqui Você vê aqui na TV Cidade E hoje com grande alegria Nos dá honra De sua presença aqui nos estúdios O palestrante e consultor Hermelino Espíndola Que veio a Fagobília No dia 23 de agosto Para uma palestra Promovida pela CDL Fagobília Com o tema Como transformar os resultados De sua loja Todos nós queremos ter resultados positivos Para tê-los Precisamos ter ações Ou seja É a ação certa No momento certo Com a pessoa certa Tem que fechar o esquema Como a gente diz Falando um pouco mais Nesta temática Que eu gostei muito Transformar Como transformar resultados Precisamos transformar E nós estamos aqui Numa região E o presidente da CDL Vai concordar comigo Até por uma bagagem cultural Os descendentes de italianos São muito Toda pessoa Mas o descendente de italianos É mais resistente ainda A algumas mudanças E aí vem aquela frase Que eu também não gosto muito De Não, mas sempre deu certo Sempre foi assim Não Dá certo Mas cumpriu um período Hoje talvez tenha mudado um pouco Como a gente pode transformar Os resultados de uma loja Ótimo Enfim E realmente não é só dos italianos Não É É mais comum E eu costumo dizer o seguinte Quando a gente acha que está pronto Que tudo deu certo Aí o mundo muda Surgem novas tecnologias Novos produtos Novos concorrentes E eu tenho que começar a aprender de novo Então Essa é ao mesmo tempo Uma notícia ruim Mas é uma ótima notícia No seguinte sentido Eu posso almejar Crescer Eu não estou no meu máximo E tal Né Pelos mesmos motivos Então O que deu certo ontem Não significa que vai dar certo Hoje ou amanhã Então é muito importante A gente ter clareza Que Variáveis que a gente não contava Elas começam a Impactar Um deles é o conceito de concorrência Há pouco tempo atrás Esse pouco tempo atrás Na história do comércio Do Brasil Vamos falar de 20 anos atrás Concorrente A noção de concorrente Qualquer lojista Que você perguntava Quem é seu concorrente Ele ia dizer Ele ia apontar uma outra loja Do mesmo segmento Mas é não É fulano que vende O que eu vendo aqui Esse é meu concorrente Hoje O concorrente É aquele Que compete Pela capacidade de consumo Do seu cliente Do seu mesmo cliente Então Se eu tenho uma loja de tênis E o meu cliente Comprou um celular novo A capacidade Ele comprometeu a renda dele Com aquele celular Por exemplo Ou ele comprou uma moto E ele disse Não O tênis vai ter que durar Vai ter que esperar Ou seja A moto O celular A televisão É concorrente do tênis Da calça jeans Do sofá Tudo é concorrente de Porque estamos competindo Pela mesma capacidade de consumo Buscando o mesmo bolo O mesmo bolo Financeiro falando Exatamente E quando você olha Há pouco tempo atrás também As necessidades As demandas eram muito menores Então o que ocorre Você tinha Não precisava ter celular Você não precisava ter internet Você não precisava ter tv a cabo Tênis Você tinha um ou dois modelos Enfim As demandas eram muito menores Portanto A competição pela renda Também era menor Então Conforme as necessidades Foram se ampliando E a gente sabe que O giro da tecnologia É muito rápido Então as coisas Defasam muito rápido Envelhecem muito rápido Surgem novas necessidades Novas demandas Que são concorrentes Não importa se é calça jeans Se é tênis Ou se é telefone Ou geladeira Não importa Você tem todo mundo Brigando pelo espaço Tanto que o supermercado Hoje Quando a gente fala De supermercado Há pouco tempo atrás Você vendia arroz Feijão Óleo Hoje você entra no supermercado Você encontra pneu Para o seu carro Óleo Porque ele Eletrodoméstico Eletrodoméstico Alguns tem departamento De confecção Porque Foi agregando Ele precisa competir Ele precisa garantir Faturamento Então Considerando esse cenário É que a gente olha Para como eu vou competir Nesse cenário E aí Se você continuar fazendo A mesma coisa Aquela velha máxima Vai continuar Com os mesmos resultados Vai continuar patinando Vai continuar patinando Então eu preciso fazer Algo diferente Então precisamos usar A lógica Esse é o primeiro passo Preciso raciocinar E hoje a tecnologia Nos permite Informação de qualidade Então você Quando você olha Por exemplo Eu pergunto para um lojista É muito comum Eu pergunto Quanto você vendeu hoje Todos sabem? Algum controle ele tem Mas se eu perguntar para ele Quanto você não vendeu hoje Eles me olham Como assim? Eu digo Existem ferramentas hoje Eu inclusive no meu site Falando de loja.com.br Se você me permite Dar o endereço Sim, a vontade Eu tenho lá um sistema Que eu forneço gratuitamente É só se cadastrar É um sistema de controle De tráfego Para monitorar isso Quantos clientes Entraram na sua loja Quantos compraram E quantos não compraram Essa é a primeira informação Que vale ouro Depois Dos que não compraram Por que que não compraram? Se eu descobrir isso Eu começo a ter Uma visão da minha empresa Onde eu estou falhando Então Isso vai direcionar As ações corretivas Que eu posso tomar Efetivamente Para buscar resultados Que eu preciso Perdendo menos venda Então Se eu sei Por que que eu estou Perdendo venda Bom O principal motivo Alegado pela minha equipe É Os clientes estão só olhando Por exemplo Vamos pegar esse exemplo Essa objeção A bordo do cliente Só entra na loja Para ver Está vendo Pede o preço E sai Perfeito Então Ah Esse é o principal motivo Como eu tenho estatística De milhares de empresas Tanto os meus clientes Diretamente Como através do site A gente tem essa estatística Esse cliente Só olhando Existe? Existe Aquele cliente Que às vezes Entra na loja Ele está com restrição No nome dele Ele está sem cartão de crédito Ele não tem dinheiro E eu brinco ainda Eu falo E não tem cunhado Para ir prestar o cartão Então Ele realmente não tem como comprar Mas ele entra na loja Ele entra Para dar uma olhadinha E tal Apesar de que não entrou nulo Não entrou descalço Alguém vendeu roupa Alguém vendeu sapato Para ele E etc Mas enfim Existe esse cliente Que eu não consigo fechar negócio Existe Mas ele é um percentual A estatística média A estatística média Que a gente levanta De clientes que entram Nessa situação Dentro de uma loja É algo entre 10%, 12%, 13% Isso é normal Clientes que entram Dentro de uma loja Que realmente Eles não tinham Intenção de compra efetiva Ou não tinham condições de compra Porém Quando você começa a medir Em muitas lojas Você pega lá Vendedor com 20%, 30% De motivos de perda de venda De clientes que estavam só olhando Ou seja O que esse vendedor Está me contando Mas cliente que pode Estar só olhando Também pode comprar Primeiro isso Naquele momento Com certeza Com absoluta certeza Eu até tenho um vídeo No meu canal E é verídica essa história Um cliente que entrou Na loja para se abrigar No começo da minha vida Eu era vendedor de loja E Um cliente que entrou Para se abrigar da chuva Eu fui atender E ele disse Não meu filho Não se preocupe comigo Não Estou esperando a chuva passar E tal E eu disse Vamos fazer Fiquei ali com ele Batendo papo e tal Enfim Descobri algumas áreas de interesse De produtos que a gente tinha na loja Não, vem cá Não tem para fazer nada mesmo Está chovendo Vem cá Vou te mostrar Resultado Foi a maior venda do dia A maior venda do dia A maior venda do dia Que ele se encantou E acabou comprando E tal Eu fiz até um vídeo No meu canal Com esse tema Reportando essa história Mas concluindo Na loja O que esse vendedor Por exemplo Que está fora da curva Está me contando Com essa estatística Que ele não sabe Fazer a transição Não sabe abrir a venda Quando o cliente diz Que está só olhando Sem ser chato Porque não pode Não sem ser inoportuno Sem ficar de segurança do cliente Como eu costumo dizer Às vezes aborda o cliente Não, estou só olhando Aí o vendedor fica rondando o cliente Cria um desconforto muito grande Ninguém gosta Eu já vi cliente Olhar para o vendedor E falar Você está achando Que eu vou roubar Está me cuidando Qual que é o problema Então precisa ter técnica Para você Ficar perto do cliente Tem que quebrar o gelo Quebrar o gelo Não ser inconveniente Não pressionar A abertura de venda Não é momento de pressão É momento de conquista Então Eu preciso capacitar Esse elemento da minha equipe Essa vendedora Esse vendedor Ensinar Como é que ele faz Para superar essa objeção Então Um exemplo Se você está com 50% de aproveitamento De conversão Cada 10 clientes Que entraram na loja 5 compraram 5 não compraram Por exemplo Você descobre Fazendo esse monitoramento Se por conta De uma melhoria qualquer Que você começa a descobrir Ah, bom Esse elemento da minha equipe Tem essa dificuldade maior Esse outro Quando Um exemplo Tem vendedor Que alega perder muita venda Por falta de mercadoria O que ele está contando E às vezes você olha Para o estoque da loja Está enorme Então Cria-se um paradoxo Bom Eles chegam às vezes a dizer Como é que você quer que eu venda Se não tem mercadoria E o estoque está indo por cima E o estoque está lá em cima Então O que está acontecendo Na verdade aí O vendedor não sabe Fazer a venda alternativa Eu preciso treiná-lo Nesse aspecto O cliente pede Uma determinada marca Você tem uma outra Que talvez vai encantar Até mais O cliente Mas ele não sabe Fazer a venda alternativa Tem Ah, não tem Infelizmente Por exemplo E perde a venda Então Se por conta Esse é só um indicador De N Hoje na palestra A gente vai aprofundar isso N motivos Pelos quais você pode Trabalhar e melhorar Mas se você está com 5 Vendas perdidas Em cada 10 Se por conta De alguma melhoria Na capacitação da equipe Enfim Eu consigo Perder menos um só De 5 De 5 eu vou para 6 É 20% de crescimento Então você consegue Buscar 20% de crescimento Do seu faturamento De repente Mexendo em uma variável Que é Taxa de conversão E existem outras N variáveis Que a gente começa A olhar A partir de sistema De controle De levantamento De métricas Hoje a gente chama De KPI Key Performance Indicator Se não for em inglês Não funciona Então a gente bota Os nomes em inglês Então os KPIs Você elege Alguns KPIs Para você começar A monitorar E você vai descobrir Aspectos de melhoria Que podem converter Em resultado Que dependem Não de fatores externos Não da crise Não do movimento Lá fora Mas da porta Para dentro Então são ações Que você pode fazer Então Só reclamar Não resolve O que eu posso fazer Por isso que a gente Tem essa pretensão De dizer Como transformar O resultado da sua loja O que você pode fazer O que eu posso fazer O que está sob meu controle E muitas vezes Não são ações Tão grandes Não São pequenas ações Sim Até porque se for complicado É difícil de implementar Precisa ser simples Então Eu faço uma analogia Precisa descomplicar Exatamente É importante entender A diferença entre simples e fácil Correr uma maratona É simples É só dar um passo Depois dar outro Mas não é fácil Se você não se preparar Para correr uma maratona Você não vai conseguir Apesar de saber Que é simples É simples correr uma maratona Então São aspectos importantes Para a gente olhar Para a empresa E chegar à seguinte conclusão O que é aquilo Que é mais simples Que está sob meu controle Que eu posso agir Hoje A partir de agora De amanhã Eu começo a implementar E que eu consiga A partir dessas Dessas mexidas Dessas melhorias Transformar os resultados Que eu preciso Porém Eu preciso ter consciência Que não é fácil Precisa de persistência Precisa de dedicação Precisa de disciplina E ser disciplinado É ser discípulo Enfim Caminha-se por aí Com certeza Bom O nosso tempo está chegando ao final Teríamos muito mais a falar Mas Hermelindo Eu gostaria que você Deixasse também Para o nosso telespectador No que for possível Quais são os canais Onde o pessoal Pode encontrar Os teus conteúdos A gente sabe aqui em Farroupilha Muitas pessoas já estão acessando O Youtube também Mas enfim As tuas dicas As tuas orientações Os teus conteúdos Onde o pessoal pode encontrar Ah, muito obrigado Bom, eu tenho um canal no Youtube A gente É um canal novo A gente lançou Está fazendo um ano agora Estamos próximo de 3 milhões De visualizações Estamos quase 60 mil inscritos No canal O canal é Youtube.com Barra Falando de loja Falando de loja Falando de loja E a minha página Falando de loja .com.br Lá tem os meus cursos Lá tem o sistema de controle de tráfego Esse sistema que eu disse É só entrar lá Se cadastrar É grátis A gente não cobra Tem uma promessa lá minha Em negrito É grátis E sempre será A gente realmente Quer entregar conteúdo Quer ser parceiro Porque é a partir daí Que vem E também gera negócios Para a gente Com certeza Então esses são os canais Mais simples Lá tem contato por e-mail Tem telefone Tem o WhatsApp O pessoal pode acessar Numa boa Será um grande prazer Para mim Inclusive comentam Mandam Mandam Dicas Dicas de vídeos Para o canal Há uma interação Eu respondo 100% Dos comentários do Youtube Então é uma coisa Que eu não abro mão Às vezes demora um dia Ou dois Porque a gente viaja E tal Mas a gente responde 100% E sou eu pessoalmente Faço questão de responder Então essa interação Porque é a partir daí Que eu aprendo também Que eu ouço sugestões Críticas Às vezes incomoda um pouco Mas a crítica é importante Dizer Olha Aqui eu não fui bem Então eu preciso estar atento A isso Enfim Através desses canais A gente interage Com certeza Hermelino Quero te agradecer Muito agradecido Em nome dos nossos telespectadores Também Por esta tua abertura Esta tua simplicidade Em vir até os estúdios Da TV Cidade Conversar conosco Acompanhado também Do presidente da CIDEL Farroupilha O Carlos Roberto Custódio Muito obrigado E olha Fiquei encantado Com essa personalidade Realmente assim Conversar com o Hermelino É falar de coisas simples Mas a gente aprende Muito 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 obrigado Pela tua presença Eu que sou muito grato Muito obrigado mesmo É uma honra Obrigado Finalizamos aqui O programa Cidade Aberta De hoje Na TV Cidade Farroupilha Você procura mais Procura mais informações Então sobre os conteúdos As técnicas As dicas As ferramentas Que o Hermelino tem também Acesse a página do Youtube Barra Falando de loja Então você vai acessar o material E com certeza Sempre A gente pode aprender A nossa profissão A nossa rotina O nosso negócio Nunca é uma obra acabada Nós sempre precisamos Estar construindo Construindo, construindo Fazendo a diferença O programa Cidade Aberta Fica por aqui Muito obrigado a todos Pelo prestígio Um forte abraço E até o nosso próximo encontro Música Música Obrigado.